Música Olá pessoal que assistiu o YouTube, aqui é MyBeam01 de volta com mais um correio, é isso mesmo, correio 3 acontecendo E esse vai ser um bem rápido, é só pra fazer um unboxing do que acabou de chegar Que é um game chamado Só Com 4, é um game de guerra bem legal Então vamos só abrir rapidinho Aqui eu vou cortar, é melhor cortar a parte onde não tá, ah, quer saber Parece que, peraí Deixa eu ver aqui se tem um lugar, faz mó tempão que eu não abro alguma coisa, então tô meio sem prática É que essa tesoura aqui também não é muito boa, vou cortar essas coisas Tá difícil, aí vamos ver se a gente consegue Nossa, essa tesoura é muito ruim Ok, talvez agora a gente consiga Muitos gráficos incríveis, como você pode ver aqui Muito legal mesmo, deixa eu cortar aqui Fazer um unboxing rapidinho Ok Vamos nessa Aí Maravilha Maravilha E fiquem ligados para o correio 4 Que vai ser o unboxing do Transformers Prime Optimus Prime Leader Class Então obrigado por assistir Até a próxima Paz 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 Paz